Olá pessoal, sou eu de novo Daniel Neves da Chakra Ebenezer, mostrando o dia a dia na Chakra. Eu vou estar mostrando aqui a piscina, que eu vou estar transformando, fazendo as adequações para tornar um lago, para colocar tilápias e carpas. Utilizo muito pouco essa piscina, muito trabalho, ficar fazendo manutenção, mantendo ela limpinha, porque uma piscina suja é muito feia. Então, para não ter esse trabalho, eu acredito que fazer um tanque para peixe vai ser muito mais agradável, muito mais prazeroso para mim. Então, eu vou estar mostrando aqui a piscina e depois o passo a passo de como fazer as adequações para essa piscina se tornar adequada para os peixes, filtro biológico, filtro mecânico, todo o processo necessário para a saúde e montar a ecologia necessária, o sistema para os peixes. Vou estar mostrando aqui. Está aqui, uma piscina de 7 por 3, trabalhada, onde dá 20 mil litros. Então, 20 mil litros tem a capacidade de você colocar até 70 peixes por metro quadrado, que seria 1.400 peixes. Não vou colocar tudo isso, porque eu não vou fazer uma criação intensiva. Vai ser uma criação só para o uso da família, para a diversão, para quando quiser um peixinho ter aí fresquinho também. Então, aqui está onde vai ser transformado o tanque. Veja que a água já está um pouquinho verde. Já faz seis meses que eu não coloco cloro, não coloco produtos químicos. Só vou fazendo a limpeza das folhas, do material sólido que vai acumulando no fundo da piscina também. Como eu já tenho aqui uma piscina infantil, Então, já está no jeito. Essa piscina infantil vai ser transformada em um filtro biológico. O filtro biológico é um filtro onde vão as mídias, onde se desenvolvem as colônias de bactérias, que vão transformar a amônia em nitrogênio. A amônia surge da fermentação da ração, das fezes do peixe. Então, vai dando a fermentação e vai liberando essa amônia que é prejudicial aos peixes. A alta concentração de amônia na água mataria todos os peixes. Então, aqui vai se transformar em um filtro biológico. O filtro de areia, que era da piscina, vai se transformar em um filtro mecânico, onde vai fazer primeiro a eliminação dos resíduos, depois a água vem para cá para fazer o tratamento biológico e eliminar a amônia. Então, vou estar utilizando o processo inverso da piscina. Toda piscina tem a tubulação já pronta, o encanamento. No caso aqui, tem a grande, tem esse cano já pronto, que é de onde usado o aspirador, por onde nós puxamos a sujeira da piscina, fazendo a aspiração. Quando está fazendo a aspiração, você já joga direto fora a água. Mas quando está fazendo a filtragem normal, passa pelo filtro de areia. O filtro lá tem a manivela, onde você faz as mudanças. Está fazendo o sistema inverso, que ela é uma saída de água. No caso, eu vou usar como entrada. Vou colocar a bomba submersa aqui, que vai estar enviando a água por essa saída, que passa a ser uma entrada. Essa água vai passar pelo filtro de areia e retorna aqui para o filtro biológico, onde vai fazer o tratamento biológico, eliminando a amônia para devolver a água para o tanque. A água já limpa, sem resíduos e sem amônia. Esse resíduo vai se acumulando no filtro de areia, que é feito a limpeza, quando é piscina, é feita uma vez por 15 dias, um mês, dependendo da necessidade. Mas no caso dos peixes, a necessidade vai ser maior, porque vai acumular mais resíduos. Então, eu vou fazer a retrolavagem dessa areia uma vez por dia. Só que ao invés de jogar fora essa água, vou colocar numa caixa d'água. A base já está ali pronta. A saída de água, que jogava água fora, para o terreno baldio, já fiz a interceptação dela, já coloquei a mangueira, que vai estar mostrando no próximo vídeo, e vai estar jogando nessa caixa d'água. E essa água vai estar sendo utilizada para estufa, para as hortaliças e também para o pomar. Essa mangueira que está aqui no chão, eu utilizo ela para pegar a água da chuva. Aqui é um telhado bem grande, então toda a água que cai, a gente pega ali pela saída da água. Já jogava aqui na piscina, já faz uns dois anos, que eu não utilizo a água do poço, para fazer o enchimento, para completar a água, que é uma grande economia também. Vou continuar utilizando. Essa água que vai vir da chuva, continuará sendo jogada aqui na piscina. Dessa forma, eu vou fazendo uma reposição dessa água. E no caso, se chover bastante, joga a água na piscina, e pego de volta essa água, a água já utilizada, água com amônia, e já faço um envio para a caixa d'água. Então vou usar a água da chuva para completar, sempre a chuva vem uma quantidade muito maior do que necessário para a piscina. Com isso, vai fazer uma troca maior da água do tanque, enviando para a piscina, e utilizando para o uso ali da agricultura. Dessa forma, faz um sisteminha, onde faz a criação de peixe, com uma filtragem, a retirada dos resíduos. Pode fazer a utilização para a horta, e vou comar, fazendo um sistema bem útil, onde aproveita tudo. E das hortas, dos frutos, a gente dá para as galinhas, das galinhas já produzem carne, ovos, e forma aí uma cadeia alimentar entre os peixes, verduras e frangos. Então vou estar mostrando, passo a passo, essa preparação da piscina, essa adequação dela para o tanque. Ok? Então eu vou estar mostrando o passo a passo disso. A transformação aqui, da piscina infantil, em filtro biológico. Eu já comprei a bomba, aquela de 12 mil litros horas. Já fiz o teste, e funciona perfeitamente. Ela vai bombar, a água para essa tubulação, que foi feita, como saída, mas não muda nada. Ela vai ser agora usada como entrada. Passa pelo filtro de areia, retira os detritos, os sólidos, devolve aqui, a água já limpa, sem sólidos, e faz o tratamento da amônia, para jogar no tanque. Eu procurei muito isso na internet, fiz algumas perguntas em alguns canais, e as pessoas, por falta de, talvez conhecimento, nesse caso, de transformar uma piscina em tanque, as respostas, não foram, é, conclusivas. Ninguém deu a certeza, que daria para fazer. Então, comprei a bomba, fiz o teste, sim, é possível, porque a casa de máquina, tem todos os registros, onde você faz, o desvio da água, que você quer, para onde você queira fazer. Fazer a água, é, para a piscina, é, por, jogar o excesso fora, que no caso, jogava, e já não joga mais, que eu já estou fazendo, a interceptação do cano, que saia, a água do filtro, né, quando fazia a retro lavagem da areia, jogava fora. Já, já vou fazer essa interceptação, que já vai estar no próximo vídeo, onde vai estar levando, para a caixa d'água. Então, vou fazer um sisteminha, totalmente, é, aproveitável, onde, aproveita a água da chuva, para o lago, do lago, utiliza, a água com resíduos, é, para a horta. Então, vai dar um sistema, muito bacana. Peixe, verduras, e frangos, tudo criados, num sistema, é, conjugado. Então, se você gostou dessa dica, e quer ver todo o acompanhamento, se inscreva no meu canal, clique no sininho, e acompanhe o passo a passo, que eu vou estar postando, de todas as mudanças, até vocês verem aqui, os peixes. Pretendo fazer isso agora, tudo no inverno, para no início da primavera, aliás, no finalzinho do inverno, já está comprando, os alevinos, para estar colocando aqui no lago. Ok? Sou Daniel Neves, da Chá Crebenésia, mostrando para você, o dia a dia. O dia a dia.